Olá, boa tarde. O Rio Preto Notícias está no ar. O Ministério Público Federal denunciou nesta quarta-feira o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a mulher dele, Marisa Letícia, e mais seis pessoas no âmbito da Operação Lava Jato. O procurador Deltan Dalagnol afirmou que, segundo provas do Ministério Público, Lula era o comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. A denúncia abrange três contratos da OAS com a Petrobras e diz que 3,7 milhões em propinas foram pagas à Lula. Os crimes imputados aos denunciados são corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia não significa que eles sejam culpados dos crimes de que são acusados. Cabe à justiça acolher ou não as argumentações dos promotores. Se acolher, os denunciados se tornarão réus e serão julgados. O Ministério Público Federal pede a indenização de 87,6 milhões que deve ser paga pela OAS e também por Lula, além de 58,4 milhões a serem pagos por Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, e a Genô Franck Magalhães Medeiros, ex-executivo da OAS. Segundo o procurador, Lula recebeu propina de forma dissimulada, por meio da reserva e reforma de um apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo, e no custeio do armazenamento de seus bens. Dallagnol afirmou que há 14 conjuntos de evidências contra o ex-presidente, que teria sido o maior beneficiário do esquema. A denúncia do Ministério Público Federal diz que todo o mega esquema envolve o valor de 6,2 bilhões em propina, gerando a Petrobras um prejuízo estimulado de 42 bilhões. Saiba agora as últimas ocorrências policiais de Unaí. A entrevistada é a tenente Camila. Em Timboritis, dia 14 de setembro, por volta de 22 horas, a Polícia Militar, após receber uma denúncia anônima, ressaltando a importância da participação da população no trabalho da Polícia Militar, deslocou a rua Bahia, bairro Veredas, para verificar essa denúncia. No local, por volta de 22 horas, flagrou dois indivíduos, sendo o menor de 16 anos, vendendo a droga para esse outro cidadão. Os dois foram abordados e, com um indivíduo maior de idade, foi localizado uma pedra de crack. Em buscas a esse local, que já é conhecido como ponto de venda de drogas, foi localizado 107 pedras de crack, 15 papelotes de cocaína, uma bucha e um tablete de maconha, um rádio transmissor HT, que esses indivíduos geralmente usam para copiar a frequência da Polícia Militar, duas munições calibre .38, uma faca com resquício de drogas, e também R$ 199,00 em dinheiro. Os autores maiores de idade foram presos, o menor, juntamente com o material, foi apreendido. Encaminhados à Delegacia de Polícia, ficando à disposição da Justiça. Tenente, agora nos parece também que a Patrulha do Silêncio vem fazendo um trabalho intenso contra a poluição sonora em Unaí. E ontem foi registrado mais uma ocorrência? Isso mesmo. Na verdade, foram três ocorrências. 14 de setembro, a Polícia Militar, com a Patrulha Sonora, por volta de 22 horas, durante uma operação realizada pela rua Vereador João Narciso, Freio Supriano e Rua Celina Lisboa, os policiais militares depararam com dois veículos, sendo um Opala, um Fiat Uno e um Gol, conduzidos pelos autores de 30, 27 e 22 anos, emitindo intenso ruído proveniente de equipamento sonoro, instalado no interior desse veículo. Após a utilização do aparelho desse belímetro, foi constatado que o ruído emitido estava acima do permitido pela lei. Os autores, então, foram presos, a aparelhagem de som foi apreendida e encaminhados à delegacia de polícia para as demais providências. Tenente, a Polícia Militar abriu um novo edital de concurso público. Exatamente. A Polícia Militar está com um concurso aberto, dessa vez para a área de saúde. É o curso de formação de soldados de quadro especialista da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2017. Então, vão ser oferecidas 16 vagas para a especialidade farmacêutico-bioquímico ou generalista e 34 vagas para a especialidade técnico de enfermagem. Então, se você é formado em técnico de enfermagem ou técnico em farmácia bioquímica, você vai ter essa oportunidade. O período de inscrição é de 14 de novembro a 14 de dezembro e as provas vão ser realizadas 22 de janeiro de 2017. Maiores informações no site da Polícia Militar www.policiamilitar.mg.gov.br